Oi amores, conforme combinado, cá estamos para dar continuidade aí a nossa retrospectiva do arco-íris, isso mesmo E se o seu filme não apareceu na parte 1, relaxa que pode aparecer agora né Só que antes da gente ir para o vídeo, você que vem inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações Já deixa o joinha que é super importante E falando importante, se você curtiu o nosso trabalho, se você curtiu o que está vendo por aqui, apoia a gente aí via Pix, dá uma focinha, o Pix está aqui embaixo, é super simples Feito isso, vamos em frente, porque eu estou muito ansiosa para mostrar para vocês as cenas que a gente separou para hoje Só você não garanto, está duvidando? Então confere aí Belou, irmão, olha quem está aqui Um filme que nunca foi falado no canal Até parece Lésbica que é lésbica, bi que é bi, mulher que gosta de mulher, não ignora esse tesouro né, jamais Então vamos lá Primeira cena impactante em todos os sentidos Quando Dallas e Jasmine se veem a primeira vez Jasmine chegando inocentemente em sua nova casa, no prédio ao lado De onde Dallas está trabalhando duro como carpinteira Mas não deixa passar despercebido a presença da gata Será que essas olhadas aí indicam alguma coisa? Acho que não né? Você acha que sim? Enfim, continuando Mais um momento em que as duas se encontram sem querer Agora em uma boate E Dallas, nada lésbica, nada esperta Vai logo flertar em cheio no banheiro E dá tão certo, mas tão certo Que o primeiro beijo acontece logo naquela noite Ao luar fora da festa Mas acho que Jasmine não gostou Será que gostou? E a prova disso É que após aceitar o convite de Dallas Para uma simples saída A provocação acontece descaradamente no bar entre elas Cenas que devido ao horário Para evitar problemas por aqui Eu não vou poder soltar Então se contentem com as que eu estou mostrando Ou vão assistir o filme após esse vídeo né? E claro, a cena que todo mundo assistiu e suspirou E ficará marcada para sempre Dallas sendo Dallas E Jasmine sendo Jasmine Saindo correndo do bar Desesperada Precisando de ajuda Porque o negócio estava ficando quente ali E quem alcança? Se você respondeu Dallas Merece um prêmio Pois é Uma das cenas que causou arrepios na mulherada E dali em diante você já sabe Que foi calor sobre calor Então vamos falar logo do próximo filme Antes que as coisas esquentem mais ainda Agora vamos acalmar os ânimos E voltar aos filmes românticos Que esmigue O romance das duas mulheres que se tornariam meio irmãs? Seus pais se casando Seria algo a proibir sentimentos fortes de nascer? Pois é O primeiro encontro não foi nada agradável Mas como dizem por aí Quando isso acontece Uma implicância de início Tem algo maior para acontecer né? E só na primeira olhada Que Frida deu na Mia Foi nítido que elas iriam causar E muito nesse filme Ou será que foi na olhada Que Mia deu na Frida Quando estava dançando com seu noivo hein? Como se fosse pouco Uma das cenas especiais É quando vão para uma casa no campo Afastada para passar um final de semana em família E após Frida apresentar o quarto a Mia Olha o perigo Uma flertada inocente acontece Será que foi inocente mesmo? Vamos pensar que sim Daí vem a cena do vinho Sempre ele Para tentar os inocentes Na qual Frida vai à procura de Mia No meio do bosque A pedido de sua mãe E lá está ela Lindamente ao vento E meio à natureza É quando Mia Não fica observando os bichinhos Nem as flores E sim Olhando de forma intensa Para Frida Que em seguida Lhe tasca um beijaço Será que foi o efeito do vinho? Talvez tenha sido então Vamos esquecer essa cena Mas aí vem o momento no celeiro Do acerto de contas Onde Frida quer saber porque Mia beijou E o que acontece entre elas É quando rola outro beijo Ainda tentando defendê-las É hora de pedalar Nadar E a noite Claro Cada uma Ir para a sua cama Só e sonho Frida realmente É uma lésbica Legítima Que deixa nada passar Mas aí São cenas Que você só pode ver Ou rever no filme Então chega Qual seria essa cena marcante? Eu respondo A cena do quarto Em que ninguém dormiu Precisamos falar mais? Próximo Perfect ending Mais um Que não poderia ficar de fora E que nos traz elas Paris e Rebecca Pensa num filme difícil De escolher apenas algumas cenas Mas vamos tentar De início A cena mais chamativa Por incrível que pareça Não é das duas E sim do momento Em que Rebecca Junto com algumas amigas Está em um bar E do nada Leva uma cantada explícita De uma mulher contratada Por outra Para ser bem prazer Claro Mas que deixa a loira Completamente perdida E sem ação E é justamente Após esse acontecimento Que surge a ideia Das amigas Que muda completamente A vida de Rebecca Nos oferecendo A segunda grande cena De destaque O primeiro encontro Entre ela e Paris E tudo acontece no hotel Em que Rebecca Está esperando alguém Que foi contratada Para quem sabe Lhe ensinar Os prazeres da vida Que em anos de casamento Nunca aprendeu com o marido Já de cara Só na chegada Paris já faz Perder o fôlego Imagina você abrir a porta E se deparar com uma mulher Dessa ali Paradinha E aí E aí fecha a porta Na cara dela E sai correndo Desesperada Ou desmaia Essas são as opções No caso de Rebecca Ela fecha a porta Dá pra acreditar E o terceiro momento E o terceiro momento É no segundo reencontro Entre elas A cena de deixar Qualquer uma De cabelo Em pé Estamos falando Da hora em que Paris Pega o copo Da mão de Rebecca E pergunta O que ela quer Isso Paris Maltrata As pessoas Maltrata Vai E a cena Crucial É quando as duas Estão sentadas No sofá E mais uma vez Paris Parte para o ataque Dessa vez Rebecca Não tem como Fugir E não foge Graças a Deus Quem assistiu Lembra Filme maravilhoso Tenso Intenso E sempre Será eternizado Pelas românticas Lésbicas De Platão Espero que você Não me desaponte Dizendo que ainda Não assistiu E para finalizar Com chave de ouro Helena Undone Sim Peyton E Helena As destruidoras De corações E quem não ficou Apaixonada Pela cena Do primeiro encontro Delas E pelo segundo E pelo terceiro Que já foi desejado Internamente Por ambas Sem nem perceberem Que algo maior Estava acontecendo ali Mas claro Que a cena Em que as duas Estão em um evento Conversando E que Peyton Está toda animadinha Mas logo Fica sem reação Ao ouvir Que Helena É casada E com um pastor É de amargar E engraçada E engraçada Ao mesmo tempo O que não impediu A amizade Delas Óbvio Clima pra lá Clima pra cá E mais uma cena O que Inesquecível Que é quando Peyton Está decidida A se afastar De Helena Com sentimentos A mais que a amizade Que acabou Despertado por ela E Helena Se desespera Dizendo Que precisa dela Que não aceita O afastamento Aguenta Coração Será que naquele momento Ela se dá conta De que é casada Mulher de pastor E Peyton Lésbica Assume dérima Daí em diante Foi só clima Climinha Climões Conversas amigáveis E curiosidades E insinuações No ar Eis que finalmente Chegamos na cena Mais encantadora E maravilhosa Dos filmes Quando Helena Agoniada Por tudo Que está sentindo Por peito Bate em sua porta De surpresa E lhe tasca Um beijaço Um beijaço Estou sendo bastante humilde Amores Desculpa Mas é verdade E com beijaço Eu estou até usando De eufemismo Nada menos Que um beijo Mais longo Entre duas mulheres No cinema Mais intenso E mais profundo A ponto de fazer Quem está assistindo Se perguntar Será que elas Não estão sentindo Realmente nada Não é possível Concordam? Isso que são atrizes E é isso aí Essas foram as cenas Só se não Confessa Só se não Foi muito difícil Escolher essas Se faltou alguma Se faltou algum filme Que você queria muito Ver aqui Comenta aqui embaixo E se alguma dessas Também te marcou Comenta também Que a gente quer saber Por enquanto é só Beijo meu Beijo da Catinha Beijo Catinha Até o próximo vídeo Fica ligadinho Que a gente Não demora Para voltar Tchau Tchau